Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a classificação dos animais. Nossa aula é de ciências e eu te convido a pegar o módulo 2 e abrir na página 114. Na página 114 do módulo 2, capítulo 4, você vai encontrar um cientista e ele está ali com sua coleção de animais. Como ele pode organizar a sua coleção de animais? Que dica você daria para o cientista organizar melhor a sua coleção de animais? Pense aí, qual é a dica que você daria? Primeiramente, o nosso conteúdo está falando sobre classificação dos animais, mas o que é classificar? O que significa classificar? Quando você chega no supermercado, você encontra os alimentos, os produtos, eles organizados devidamente no seu devido grupo. Tem o grupo dos produtos que são feitos de leite, o grupo dos produtos que são produzidos doces em pó, produtos em pó, alimentos em pó, grãos. Quando você quer comprar, por exemplo, arroz, você chega lá na seção dos grãos e aí você vai encontrar rapidinho o arroz. Agora, para eu não quero encontrar arroz, eu quero comprar sabonete no supermercado. Você vai para a seção de produtos de higiene. Agora, eu quero comprar um suquinho. Para encontrar o suquinho, você vai para a seção de produtos líquidos, tá? Bebidas líquidas, tá bom? E aí você vai encontrar o suquinho lá, na parte das bebidas. Pro, eu não quero encontrar nenhum, nenhum outro. Eu quero encontrar pro salgadinhos. Vai para a seção de lanche, de salgados. Então, no supermercado, você encontra rapidinho os alimentos, porque eles estão classificados nos seus grupos, tá bom? Eles são classificados por causa das suas características semelhantes, ok? Mas, o que é classificar? Classificar é agrupar elementos semelhantes, ok? Então, como é que você pode classificar, agrupar esses animais de acordo com as suas características semelhantes? Você pode observar aí o número de patas, o número de asas, antenas. Então, esses são considerados critérios fundamentais para avaliação desses animaizinhos aí e a sua classificação, tá bom? Podemos classificar também se eles são vertebrados ou invertebrados, se possuem pelo, pena, pelas suas características, tá bom? Quais são as diferenças entre a aranha e a borboleta? Nós temos aqui, ó, uma aranha e uma borboleta. aqui, ó, na coleção do cientista, que é a borboleta. E olha aqui as aranhas, ó. Quais são as diferenças entre a aranha e a borboleta? Você pode observar o número de patas. A aranha não tem antenas ou asas, tá bom? Então, a aranha não tem anteninha e nem tem asas. A aranha possui o quê? Oito patinhas. E a borboleta não. Que outro animal você colocaria no mesmo grupo das aranhas? Qual é o animal que tem uma característica parecida com a das aranhas? Sabe qual é o animal? O escorpião. Por quê? Porque ele tem o mesmo número de patas que aranhas que a aranha tem. A aranha, ela tem oito patas e o escorpião também possui oito patas. Que animais você colocaria no mesmo grupo das borboletas? Por quê? Qual é o animal? Quais são os animais que você colocaria no mesmo grupo das borboletas? Olha só. Os animais que entrariam no mesmo grupo das borboletas são as formigas, as abelhas e os gafanhotos, tá? Tem formiga aqui? Tem. Olha aqui, ó. Tem gafanhoto? Tem. Tem abelha? Também tem. Então, você coloca aí no grupo das borboletas. Por quê? Eles têm seis patas e têm asas também, ok? Na coleção do cientista, há algum animal parecido com a estrela do mar? Na natureza, que animais se parecem com ela? Não. Na coleção do cientista, não tem nenhum animal parecido com a estrela do mar. Ela é diferente de todos esses animais que aparecem aqui. Na natureza, a estrela do mar se parece com o ouriço do mar. Não sei se vocês já viram na praia o ouriço do mar. Eles se parecem muito com a estrela do mar. Agora, troque de página, por gentileza. Passa lá para a página 115. O Trocando Ideias não precisa ser respondido, tá bom? Você só vai responder agora a página 115. Por que classificar? Imagina que você ganhou de presente um pacote com duas mil figurinhas de jogadores de futebol de diferentes períodos, países e times. Olha só aqui o menino com uma mesa cheia de figurinhas. Como você organizaria as figurinhas em um álbum? Você separaria por como assim? Você poderia separar pelo ano, pelo país, time, nome da figurinha, posição. Existem diferentes formas de você classificar, você separar as figurinhas, ok? Aqui no número dois está pedindo para você comparar a sua resposta com a do colega. Essa comparação pode ser feita na próxima aula, tá bom? Quando você estiver no Zoom, você pode comparar, sim, com o seu colega. Então, o menino pode classificar por ano, país, time, nome, posição, etc. Entre outras coisas, tá? Entre outros meios de classificar, de organizar as figurinhas. De olho no clique. Tem um clique aqui, ó. Onde você vai sublinhar, ok? Passa o tracinho aqui, ó. Eita, tá grossa essa linha. Passa o tracinho aqui embaixo do clique. E acompanha a leitura por gentileza. Na natureza, existem incontáveis animais de diferentes tipos, tamanhos, cores e formas. Para simplificar o estudo dessas imensas variedades de bichos, os cientistas resolveram classificá-los em grupos conforme as características de cada um animalzinho. Nós temos aqui, ó, a pantera, a cobra, o mico-leão, o mico-leão dourado. Deixa eu ir circulando aqui para você ver, ó. Olha aqui a pantera, que linda, gente. Vou pegar aqui o círculo para você visualizar. Olha a pantera, ó. Temos aqui também, além da pantera, a cobra, o mico-leão dourado. Temos também a onça-pintada. Onça-pintada, quem te pintou? Temos também a raposa. Cadê você, raposa? Olha ela aqui. O ganso. Temos o papagaio. Temos a formiga. Tem a formiguinha aqui, pequenininha. O gafanhoto. Temos também o beija-flor. Peixe. O urso. O elefante. E a baleia. Todos eles possuem características diferentes, tá bom? Cada um tem a sua característica. Que critério você utilizaria para classificar os animais mencionados na página anterior? Você pode classificar os animais pelo tamanho deles. Você pode classificar os animais pelo pelo, se eles possuem pelo, se eles possuem pena. Se eles possuem asas. Pelo modo de locomoção, se eles são animais terrestres ou aquáticos. Pelo acordo, pelo habitat. Como eu falei, se eles são terrestres ou aquáticos. O tipo de animal, se é um animal silvestre ou doméstico. Existem diversas formas de você caracterizar, de você classificar os animais, tá bom? Então, no número 3 da página 116, você vai colocar aí, se você fosse classificar os animais mencionados. Que critério você utilizaria? Eu utilizaria o critério de classificá-los por tamanho. Existem vários meios de você classificar, tá? O tipo, a cor. Habitat. Modo de locomoção. Tem vários, tá? Vários meios de você classificar esses animais. Número 4. Leia aí, por gentileza, o número 4. Terceiro ano. Recorte as imagens da página 211, lá no final do seu livro. E cole-as no espaço abaixo. Agrupando os animais de acordo com o critério que você usou para classificá-los. Se você for classificar os animais pelo tamanho, maiores, você coloca todos no mesmo ladinho. Se você for classificar os animais pelo habitat, se eles são terrestres ou silvestres, aí você vai colocar todos de um lado de um só. Se você for classificar os animais pela cor, pelo pelo, você também vai separar, tá? Se for classificar os animais assim, se eles são invertebrados ou invertebrados, você vai separar também corretamente, ok? Então, é uma resposta pessoal. Você vai chegar na página 211 e vai colar os animais, agrupando eles de acordo com o critério que você usou para classificá-los. Ok? Se você quis separar os animais que mamam, tudo de um lado, pode ser. Se você quis separar os animais que voam, tudo de um lado, pode ser também. Ok? Use o critério que você escolher para separar os animais no lugarzinho certo, tá? Animais que voam. Um exemplo, tá? Você pode usar outra forma de classificar. E animais que não voam. Ou animais que possuem pena e animais que não possuem pena. Animais. Você pode classificar assim. Animais terrestres e animais aquáticos. Você que vai escolher. Eu só estou dando aqui uma sugestão para a minha turminha top das galáxias. Na página 217 desse livro, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a classificação de seres vivos. Ok? Segundo a Bíblia Sagrada, Adão deu início à história da classificação, pois foi o primeiro a dar nome aos animais. Adão, ele deu nome aos animais, tá? Deus, ele deu esta tarefa para Adão realizar. Mais tarde, outras pessoas também inventaram modos de categorizar os seres vivos. Um exemplo é o padre chamado Agostinho, que há cerca de 1.600 anos classificou os animais em úteis, nocitos e indiferentes. Os vários sistemas de classificação existentes no passado causavam muita confusão, pois não havia um padrão a ser seguido em diferentes lugares. Essa dificuldade permaneceu até 1735, quando o cientista sueco Karl von Lundner, mais conhecido como Linneu, escreveu um livro sobre a categorização dos seres vivos. O sistema desenvolvido por ele, com essa finalidade, é utilizado até hoje. Por isso, Linneu é considerado o pai da classificação. A seguir, descobriremos quais são os critérios utilizados pelos cientistas para classificar os animais. Animais vertebrados. Assim como os seres humanos, alguns animais apresentam ossos. O conjunto de ossos de uma pessoa ou de um animal recebe o nome de esqueleto. Se você tocar no seu bracinho, você vai sentir uma partezinha dura. São os ossos que formam o seu bracinho. O conjunto de ossos é denominado de esqueleto. Determinados ossos formam a coluna vertebral, que fica nas costas desses seres vivos. Se você ficar em pé neste momento e alongar o seu corpinho, você vai estar alongando a sua coluna vertebral. O que são os seres vivos vertebrados? Os seres vivos vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral. Eles são chamados de seres vertebrados. Assim como os animais, assim como alguns animais, os seres humanos, eles também apresentam uma coluna vertebral. Se você olhar aqui na imagem da página 117, você vai conseguir visualizar no esqueleto essa parte do meio aqui. Deixa eu ver se eu consigo destacar para você ver. Essa partezinha aqui. Ih, está grandão. Espera aí. Eu vou diminuir aqui. Deixa eu ver se agora vai. Pronto. Essa parte do meio aqui, ela é a coluna vertebral. É o que sustenta o esqueleto humano. É o que sustenta o seu corpo. Se você não tivesse a coluna vertebral, você não conseguiria andar. Por quê? O que sustenta o seu corpo é essa coluna vertebral. Tá bom? Conjunto de ossos que formam o seu corpo e a coluna vertebral. Nesta imagem, você está vendo, nessa primeira imagem, o esqueleto humano. E nesta segunda imagem, você está vendo o esqueleto do cachorro. Observe que o cachorro, ele também tem uma coluna vertebral. É o que sustenta o corpinho do cachorro também. Tá? E por hoje é só, turminha. Na próxima aula, nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre algumas características dos seres vivos. Ok? Um beijo grande da ProFu. Fica com Deus. E até já. Te encontro na aula do Zoom, viu? Beijocas. Tchau. 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 Tchau.